Santa Catarina poderá refinanciar dívidas com o governo federal, proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputados estaduais avaliam as eleições municipais e destacam a participação feminina nas disputas. Mais de 65 mil homens podem ter sido diagnosticados com câncer de próstata em 2020. No Dia Mundial de Combate, o alerta é pela prevenção. E ainda a Comissão de Saúde vai debater a evolução da vacina italiana no combate ao novo coronavírus. Hoje é terça-feira, 17 de novembro e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça admitiu o projeto que prevê refinanciamento de dívidas do Estado com a União. A matéria está apta a tramitar no Parlamento catarinense. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o projeto de lei que autoriza o governo do Estado a refinanciar dívidas firmadas com o governo federal no ano de 2020. A proposta encaminhada ao colegiado pelo Poder Executivo tem como amparo a lei complementar que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, publicado em maio deste ano. O programa tem como foco suspender dívidas contratadas, reestruturar operações de crédito e prestar auxílio financeiro aos estados, distrito federal e municípios durante a pandemia. O relator do projeto, o deputado João Amin, votou favorável à tramitação da matéria e expôs os impactos financeiros que o refinanciamento proporcionará. O secretário assevera que os efeitos financeiros do termo aditivo a ser firmado importarão a cifra de R$ 484.135.265,82, na soma dos valores nominais suspensos até 31 de dezembro de 2020. Os deputados integrantes da comissão aprovaram também o projeto de lei que declara a Camerata Florianópolis como patrimônio histórico, artístico e cultural do estado de Santa Catarina. A Camerata, fundada em 1994, é uma das orquestras mais importantes do país e com um repertório que passa pelo pop, rock, reggae e tributos especiais. Ao todo, foram 12 CDs e 2 DVDs gravados pela orquestra ao longo de mais de 20 anos. A participação feminina foi um dos destaques dessa eleição. Na Assembleia Legislativa, deputados estaduais avaliaram os cenários e lembraram as mudanças propostas através do voto. Na primeira sessão realizada pela Assembleia Legislativa após as eleições de domingo, os parlamentares aproveitaram para destacar a importância do pleito e do exercício da democracia. A deputada estadual Marlene Fengler comemorou o aumento do número de mulheres eleitas em Santa Catarina e no Brasil, lembrando que só em Florianópolis, cinco mulheres se elegeram vereadoras, sendo que a atual legislatura tem apenas uma. Ficou claro nessa eleição que realmente as mulheres começaram a entender a importância de participar do processo eleitoral e que esse quadro só muda, não adianta só a gente ter as cotas, elas são importantes durante um determinado período para que possa haver essa maior participação, mas se as mulheres não participarem efetivamente também, essas vagas não vão ser preenchidas. Então, muito importante isso. Parabenizo a todas as mulheres que de alguma forma participaram, tiveram a coragem de encarar o desafio e de serem candidatas, porque não é fácil, mas é importante e é necessário. Outros deputados lamentaram o grande número de abstenções e de votos nulos e brancos. Joinville, deputado Marços, Joinville que tem 404 mil eleitores, 107 mil eleitores não foram votar e somando a abstenção nulos e brancos ultrapassou 33%. Ou seja, eu sei que as pessoas estão chateadas, né, deputado Marlene, com a política, mas não adianta. Se é uma hora que a gente é igual, é na política. A gente vale um. E, infelizmente, quando nós somos verdadeiramente um, a gente acaba, muitas vezes, não valorizando a maior arma que a gente tem, que é do voto. Nós tivemos aqui em Lages mais de 34 mil eleitores que não foram às urnas. Eles viraram as costas da democracia. Claro que é importante deixar claro que muitas pessoas não foram votar por medo do Covid, porque estavam doentes, mas dentro dessa régua de 34 mil eleitores, isso é uma pequena parte, eu acredito. Porque muitas pessoas, depois que a gente vai conversando e tendo feedback, é que a pessoa estava no sítio, a pessoa foi para a praia, a pessoa estava se divertindo e não exerceu um direito conquistado a ferro e fogo. A eleição mais importante das nossas vidas é a eleição da cidade da gente, né? E se nessa eleição o povo não foi votar, entendemos que muita gente, talvez com a preocupação sobre a pandemia, as pessoas de mais idade, mas é uma preocupação muito grande, porque é nossas escolhas que determinam o nosso futuro. Nós tivemos uma eleição que findou no domingo, temos duas cidades, Blumenau e Joinville, ainda com o segundo turno, mas realmente uma eleição que foi caracterizada pelo baixo índice de votação, ou seja, muitos não foram votar, mas com a participação plena da democracia, de forma muito especial, quero agradecer a todos que foram candidatos, a vereadora, a prefeito, a vice-prefeito e todos os partidos, em especial do meu partido. O deputado Carlos Humberto também lamentou a baixa participação de eleitores, mas comemorou a vitória que obteve no domingo, quando se reelegeu vice-prefeito de Balneário Camboriú. Cargo a que o parlamentar renunciou em setembro para assumir por dois meses uma vaga no parlamento, onde é suplente e substituiu o deputado Nilson Berlanda. Foram muitas abstenções, me chama a atenção também a questão dos votos brancos, dos votos nulos também, que tiveram significativo aumento, mas no geral o catarinense foi às urnas, escolheu os seus representantes, eu particularmente aqui em Balneário Camboriú tivemos êxito nas eleições, eu aproveito o espaço para parabenizar os nossos adversários, a população de Balneário Camboriú, os nossos eleitores, que todos eles tiveram uma grande participação, eleição é assim, com poucos ganhos, muitos perdem, mas passado o período eleitoral quem ganha tem a responsabilidade de administrar, tem que sentar na cadeira, parar de festejar e começar a trabalhar. Já o deputado Fabiano Dalluz parabenizou e desejou boa sorte a todos os eleitos e destacou a tranquilidade das eleições em Santa Catarina. Houve muita educação, houve muito respeito, houve muita ética, foram poucos os lugares onde a gente ficou sabendo de histórias de perseguição, de brigas, inclusive as redes sociais, que ultimamente era palco de muitas acusações, de muitas brigas e bate-bocas, nessas eleições se manteve uma ética, se manteve um respeito, então a sociedade toda está de parabéns. E dizer que agora é unir forças, os que ganharam, os que perderam, e trabalhar pelo bem de cada município, pelo bem da sociedade, por aquilo que precisa fazer para que se tenha harmonia, equilíbrio e muitas realizações em cada município. Veja a seguir no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, presidente da Comissão de Saúde, alerta para prevenção e ainda vacina italiana contra a Covid-19 é tema de reunião na Assembleia Legislativa. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira. Ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a LESC ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa vai discutir a evolução da vacina italiana contra o novo coronavírus. Profissionais da Itália vão apresentar os resultados dos testes. Como membro titular da Comissão de Saúde, nós propomos esse debate nesta quarta-feira pela manhã, preocupados ainda com a pandemia e principalmente na busca de soluções. E nas alternativas surgidas, tivemos a oportunidade de conversar com o embaixador da Itália no Brasil, que nos indicou o doutor Paulo Carbona, ele que é chefe do Ministério das Universidades na Itália e que estão desenvolvendo uma vacina italiana com financiamento público, portanto, a baixo custo e que teria condições de trazer a fase 3 para Santa Catarina. Pela perspectiva fraterna, Santa Catarina tem mais de 60% da sua população com ascendência italiana. Pela perspectiva também, como disse, do ponto de vista econômico, por ser uma vacina subsidiada pelo governo italiano e, sobretudo, buscando efetivamente uma solução para este problema que abate o mundo todo. Então, acreditamos que o debate nesta quarta-feira será muito positivo, nessa possibilidade de um consórcio entre Santa Catarina e o governo da Itália na busca de uma solução para o Covid-19. Ainda falando de saúde, você sabia que a estimativa é que este ano mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata sejam contabilizados no Brasil? Somente em 2018, mais de 15 mil homens morreram por causa da doença. As informações são do Atlas de Mortalidade por Câncer, que aponta ainda que esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre os homens. Hoje, no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, o presidente da Comissão de Saúde do Parlamento Catarinense destacou a importância da prevenção. É muito importante o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Próstata, já que o câncer de próstata é o segundo de maior incidência nos homens, superado apenas pelo câncer de pele. E é importantíssimo a questão do diagnóstico. Quanto antes, se fizer o diagnóstico precoce, as chances de cura são muito maiores ainda. Sempre que se fala em saúde, o ideal e o certo é nós trabalharmos na prevenção. Por isso, é importante que seja feita uma ampla divulgação, que os setores da saúde, tanto municipal, estadual, quanto nacional, façam esta ampla divulgação, as campanhas, oportunizem, de fato, para que sejam feitos os exames, para que seja feita essa prevenção, que é tão importante. É sempre fundamental a prevenção em todas as áreas e muito mais ainda nessas áreas de altíssima incidência, como é o caso do câncer de próstata. E o alerta são os sintomas. Dor óssea, dor ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue ao urinar ou no sêmen. O Redação TVA fica por aqui. Outras notícias na nossa programação, nas nossas redes sociais ou site. Boa noite para você! Transcrição e Legendas por Querida Criança de MD